Entrou de novo! De novo o quê? Aquele dinheiro que cai na nossa conta. Prazeres está preocupada com esses depósitos misteriosos. E se descobrirem que esse dinheiro cai na nossa conta, por engano, há anos. Prazeres, esse dinheiro nunca vai trazer problema pra nós. E acha que Elsa pode estar escondendo algo. Será que a Elsa sabe quem deposita esse dinheiro? Hoje, pega, pega! Tchau, tchau!